Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Mas vou prosseguir, mas te pressentir Ainda lembro daqueles momentos Boa tarde, volta amanhã Você me deixou mancar, cara Bom dia, né? Que horas são agora, cara? São exatamente 5h41 da manhã Sim, cara Sabe o que isso quer dizer, cara? Sabe o que isso quer dizer? Que você é um baita de um vagabundo Uma hora dessa na cidade Ou você deveria estar dormindo Ou acordando para ir para aula Ou acordando para ir para trabalhar O que você está fazendo nessa hora na cidade Estou fazendo a mesma coisa que você, cara É, aí você me pegou mesmo Aí não tem jeito, tem o que falar mesmo Mesma coisa que você, nada Então vai vir irritante também, viu? Irritante? Será que a gente é irmão gêmeo? Você achou? Será que a gente é irmão gêmeo, cara? Não sei Faz seguinte, então Faz uma boa para mim Joga um dinheiro na sua lamba Ah, que boa Levar pessoas para o meu abate humano Seu abate? Isso Para o meu abate humano Consegue fazer essa boa para mim, meu colega? O primeiro é o motoqueiro Traga ele até mim Eu te dou 5 mil reais Vai trazer até a majestade, gente? Será que vai trazer? Opa, tudo bem, colega? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia A majestade quer falar com você Quem é a majestade, amigo? Eu sou a majestade Tá bom, pode falar Façam uma fila na minha frente Que serão contemplados pelo sol da manhã Eu vou dar um presente para cada um O que você vai dar para nós? Apenas fila e contingência minha eu darei Como é que dá presente? Presente É? É? Pô, para não Mateu não, mano Matar eu é matada É? É? Não, não Respeito, viu? Respeito, viu? Que eu ia fazer a parada na boa com vocês dois, tá? Não, pai Mas perfeito Você quer tomar? Vou passar e vou tirar aí Ih, gente Essa praça aqui não dá dano, cara Agora que eu percebi Tiro não mata Boa Quer trancar o carro, né, cara? Você viu o que você falou para mim, colega? Entendi Você tá rindo? Você tá rindo? Tem algum palhaço? Tem? Hã? Tem algum palhaço aqui? Você sabe o B.O. que você arrumou Ou você mexeu com alguém, meu coleguinho? Você mexeu com alguém que vai acabar, vai detonar com a sua carreira, tá? Eu não tenho carreira nenhuma, por favor Ah, mas então não vai nem começar então Ah, é que tá bom, Beto Oh, é? Tá desafiando? Oi, seu polícia Opa É seu polícia Seu polícia, esse cara aqui roubou meu carro aqui, ó Não quer sair do carro Não quer sair do carro Seu polícia, esse cara tá armado Cara, não quer sair do meu carro aqui, seu policial Esse cara aqui Eu tô armado, tô armado Fica ativo Esse cara tá armado Tem aqui o próprio? Que eu não tô armado? Oxi, você já chega fazendo isso, por exemplo Sim, senhor Teve uma denúncia aqui, viu, filho Ô, cara Nada a ver o Gemar assim O cara falou Eu vou falar Ele tá com arma também Pronto Ele também tá armado aí, seu policial Tá armado ele, rapaz Retira essa denúncia aí, cara O cara vai me revistar aqui, cara Pera aí, polícia Não tem nada não, cara Que? Roberto Carlos aí Roberto Carlos Ai, souberto Ai, ele soltou Soltou Coisa boa Acho que a polícia desogemou sem querer, gente Ele falou não, 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 não Olha lá, ó Ó, se atirar em mim com a mão pra cima é esse culacho, hein Para, cara Para, cara Não pode ogemar, tem que me derrubar Não é pra lá, ô Para, cara Para de ser assim, cara Deixa ele ser policial Deixa de boa, cara Tirou a arma dele, mestil Deixa ele ser policial Ai, ó Ai, ó Matou o cara Olha o esculacho O cara dessa polícia, cara O cara me destruiu aqui Maluco do céu, cara Doido do céu Que polícia esculacho, cara Sai da lua, maluco O trem tá pegando feio, cara Tá pegando fogo, bicho Olha, tem um sobrado aqui Um fazendão, ó Eita Bom dia, fazendeiro Bom dia, fazendeiro Oba Bom dia, gente Tudo bem? Tudo Tudo bem Deixa eu perguntar Tá tendo algum emprego aí? Tirar lei de vaca Tirar lei de touro Eu tenho músculo Eu tenho força Deixa eu ver Deixa eu ver Você é forte mesmo Que que você acha, ninja Será que esse cara é forte mesmo? Hã? Que que você quer que eu faço? Abdominal? Flexão? Fazer uma abdominal aí Abdominal? É flexão mesmo Esse é abdominal, mano Não é flexão Já provou, já É flexão Ele falou abdominal, cara Aí depende de quem tem mais hierarquia Nessa fazenda, né? O que mais que você quer, cara? Você quer o que? Briga? Você sabe atirar? Quem que defende o lugar? Atirar? É O que mais que você quer? Ó, ó! Tá com medo? Vai pra punha Tem vaca aí pra tirar lei? Joga o emprego no meu mango Tem medo, cara? Tem medo, cara? Não, pera Eu tô ali do lado Isso aqui é de caça, rapaz Eu tenho pote de caça, rapaz Que? Pote de caça Fora essa daqui, ó Machadinho bravo também? É E essa daqui também Essa aqui hoje eu já detonei Doi polícia nessa Polícia Forgado, PRS Lá da praça Que isso? É situação desagradável Eu vim andando Vim andando Fazenda Então quer dizer que tu é bravo Não, não é que eu sou bravo Eu sou bravo Eu fui ali Eu vou falar Eu fui na PRF PRF é do outro lado aqui, não é? É Isso, eu fui ali tirar satisfação Aí entrei lá Não tinha ninguém Olhei essa fazenda Com um portãozão Eu falei Ou esse pessoal aqui É narcotra... Não sei o que lá Que eu não vou dizer demais Pra não te complicar Ou esses caras Tem vacas milagrosas Ou a galinha dos ovos dourados A resposta Eu deixo contigo, né, meu queridão? Aí é com você Mas o que tiver pra mim, cara Eu preparo a minha armada de corrida e vou Aqui não tem ideia não, cara Aqui é aranha Aqui é aranha nata Entendeu? Aranha nata Entendi Chega aí pra dentro Chega aí pra dentro Chega aí pra dentro Obrigado, obrigado Puxa teu carro aí Puxa teu carro aí Puxa teu carro Fala aí que é roubado esse carro aí Não que eu seja um ladrão, tá? Eu peguei isso aí no momento do apuro, rapaz O casal é o que faz o ladrão Exato Você tá prestes a perder sua vida Vai ser aceitada Tem um carro do lado Você entra nele Gira a ignição E o resto é abraço Queimando gasolina O negócio é ideia, cara É Mas você tem um casarão aqui, cara Tem um qualquer Na verdade isso aí tá mais pra um casebre Tá ligado a casa que o Trevor queimou? Aham, é aqui, né? É, eu também Eu conheço essa casa de outras cidades aqui Abre aí, abre aí pra conhecer Ih, mano, por enquanto não dá Só depois que você entrar na fac Fac? Que que é isso? Família Ô, ô, meu amigo Você tá falando com um exército de um homem só Tá bom? Só pra você ter uma noção Você tá falando com uma pessoa Que a partir do momento que ela falar Tenho lealdade a tu Tu nunca será deslealdado Tem dos meus primórdios E eu não repito palavras também Porque palavras tem poder E o meu poder ao quadrado Destrói o planeta Parece ideia de louco Que eu tô te dizendo Mas cara, se você ter propósito na vida Você chega em lugares inimagináveis O meu propósito agora Se você me autorizar É trabalhar na tua fazenda Mas pra isso eu preciso que você Esteja do meu lado Eu preciso entrar e conhecer a casa Preciso conhecer a casa Eu gosto de energia, sabe? O sentimento de energia no ambiente Sabe? Eu gosto disso É um negócio que me faz bem É Abre aí, pessoal Não sou louco não, gente Abre aí, gente Você não é louco? Ah, tá rindo o que é o babuxo? Vai Posso conhecer o ambiente? Manda um ponto lá no chat geral da Fusion Pra empuxar você Não, eu não quero ser contratado assim direto Eu quero conhecer Como que eu entro no negócio sem saber como é que é? Ai, já não tem bom, né, mano? Cara, eu quero ser amigo de vocês, pessoal Mas eu também Eu também quero ser teu amigo Eu também quero ser teu amigo Vamos falar Vamos se ajudar Vamos se ajudar Vamos se ajudar Seja a mudança que você quer ser e ver no mundo Mahatma Gandhi O Gandhi, o Gandhi, o Gandhi, o Gandhi, o Gandhi O cara cita Mahatma Gandhi do nada Você tá perdendo a oportunidade de colocar um monstro na coleira, né? Não, eu tô ligado que isso é bom Tô vendo pelas tuas armas aí que isso não é pouca coisa não Tem machado, páscoa Eu não sei se você sentiu No ambiente As coisas a gente sente no ar A minha lava é de trutão Vixe, mano, não tô entendendo É que você tem voz de velho Você não deve saber as gírias Abra aí o portão aí, o Gandhi Cara, você não vai pro portão não, cara? Hã? Ih, mano, não puxa essa parada aí que vai dar ruim Você não vai pro portão, maluco? Tô brincando, é brincadeira Não vou te matar, tá doido? Era uma piada, vou guardar Vou guardar Opa Relaxa, colega Que isso, cara? Eu achei que eu tava forte Você tá com fuzil na parada? O cara não tá brincando não, cara O cara tá com fuzil, maluco É que não é brincadeira não Meu Deus do céu, cara Você é um cara gente boa Você é um cara gente boa Toca aí, Toca Não puxa arma pra mim assim também não, cara Não, com certeza que não Não, colega Eu não ia te matar não, cara Eu ia embora, cara Eu vou ver ele daqui a pouco Vamos lá, Lígia Pô, cara Eu não ia sacanear não Você puxou o bachado pra nós ali, mano Era piada, cara É zoeira É zoeira, relaxa, cara Tá doido? Você vai ver, vai ser zoeira aqui também Tá bom então Você não sabe brincar? Fica de boa aí, mano Fica de boa aí, mano Fica de boa aí, cara Você é novo na cidade? Sou novo Cheguei por agora, hein, querido E como que você já conseguiu todas as suas paradas aí? Ah, os caras jogam da mão, né? Os caras jogam da mão ou você toma da mão do cara? Aceita aí, por favor Ô cara, não toma de mim não, por favor, cara Aceita aí, mano Você vai tomar de mim? Não, eu não vou Só vou ver, só por minha segurança Não tem por que eu tomar de você Você jura? Juro Minha palavra é de honra Minha palavra é de honra Então tá bom Ele acertou na mosca, gente Toma dos outros Toma dos outros Você tem uma algema aqui também? Uma faca, uma fiber Tem, eu não escondo nada, não Tanto que eu te mostrei Tem nem motivo de eu te sacanear, cara Eu falei zoando ali pra você abrir a porta É que aqui não tem muita zoeira Ah, pessoa mais séria? É que nós somos mais sérios Que que você acha, ninja? Que que você acha de quê? Que que você quer fazer com ele? Pessoal, são seis da manhã, gente Não vamos entrar em conflito na hora dessa, não Gente Seis da manhã Eu tô aqui tranquilando, meu líder Pessoal de Deus, cara É sete da manhã, cara Não é cinco nem quatro Nem oito nem nove É seis Pois é, mas é que você veio aqui Que puxou o machado, né? Não foi nós, né? Ah não, mas... Ó, você imagina que se fosse meu tio Se eu não tivesse fazendo a zoeira De pé, vai comigo Eu pegava uma pistola Não o machado Não, o machado é muito perigoso com uma pistola de perto De jeito nenhum, cara De jeito nenhum, cara Aqui na cidade Mais nunca na vida Mais nunca Mais nem nos seus maiores sonhos Mais nem nos seus maiores sonhos Você tá muito enganado, viu? Você tá muito enganado, coleguinha Esse cara é mentiroso Falou que era novo Mas é velho Não, eu tô jogando Eu voltei agora, filho Voltei agora Volto agora Ó, cara, parece que você tá com as pernas tremendo Olha lá, coi Tá com as pernas tremendo, cara Ó, cara Você tomou minha algema, cara Você vai perder meio que tudo, mano Porque você mentiu, sabe? E você mentiu também Não, eu falei que não ia pegar de você Mentiu o quê? Se você fosse novo na cidade, entendeu? Ah, mas eu sou novo, cara Faz tempo que eu não entro aqui, cara Não quer dizer que só porque eu entrei É pra nossa segurança Cara, o passaporte Quer dizer que eu entrei há muito tempo Mas que eu tô aqui Eu tô novo, cara Ó, deu o que fazer Eu fiquei ontem o dia todo Pra conseguir isso daí Só ia atrasar lado isso daí, rapaz Beleza, já Só ia atrasar lado, amigo Que que você falou, mano Que eu tava no celular Eu fiquei ontem o dia todo Pra conseguir isso daí Eu entrei na cidade Há muito tempo atrás Mas eu não era praticante Agora eu voltei Agora eu comecei Eu fiquei o dia todo Pra pegar isso aí Você vai atrasar o meu lado Eu atrasar o teu lado? Sim, cara Tem o que fazer pra conseguir isso daí Você já deve ser bem sucedido aqui Eu não sou Não Eu nunca tinha visto um machado Eu comecei agora Eu comecei agora Não, cara Então só me solta aí Pode deixar... Você pinta ali pra nós, por favor? Eu não sei pintar não Não tenho nem... Eu não sou o gerente Olha esses caras, cara Esse cara é doido Me deslajeima então Pra eu ir embora então Fazer o que, né? Não Nós temos que conversar ainda Não... Não peguei teu ID lá Olha, ninja Cara, você fica mal falado, cara Chega aqui no lugar Você fica descolacho? Não, não estou descolachando, não Não, só tomou tudo E eu estou gemado aqui Mas é porque você puxou um machado pra nós, mano Eu vou te devolver essas coisas Tanto que eu parei E comecei a conversar com você e tal E essa roupa aí da Roma, qual foi? Gostou? É o guardião da galáxia, colega Eu gostei, gostei Esse cara aí é teu patrão, cara? É um deles, né? Mãe, que... Vamos... Cai aqui, não é? Que coroa esquentadinho, hein? Eu já joguei um trutel, cara O que que é isso? Tá vendo? Ele já deve estar acostumado a falar Putz, grilas Olha lá, tá vindo o outro, ó O que que aconteceu, cara? Olha lá, mais um Mais um doido, cara O que deu aí? Ah, cara Acontecimentos da vida, né? Ah Deu uma brincada com o cara ali O cara me levou a mal Agora eu tô aqui Mãe, o que que você falou pro cara? É que eu puxei o machado brincando Ele achou que ia matar ele, cara É complicado, né? O cara chega na casa dos outros aqui, ó Não, mas pera aí Pera aí Vamos pensar antes Eu não conversei bastante antes Eu puxei o machado tendo pistola Vamos na circunstância, cara Eu não me cheguei a meter no louco Cheguei Rapaz, o cara lá falou que a tua vida tá nas minhas mãos Então tu tenta me convencer aí, cara Não, eu vou fazer o seguinte O que eu vou falar Vai ser porque eu vou puxar pra mim Eu vou deixar o do Chapéu falar Mas, ô, do Chapéu Sem lado na história, cara Conta a história real O meu lado e o lado dele Conta aí Ah, ele chegou aí o velho aí, ó Olha o velho aí, ó Conta aí, conta a história Conta a história você, cara Que você não tá do lado de ninguém, vai Do lado de ninguém, o que é isso? Vamos lá Eu entrei aqui, pedindo emprego Brincando Fiquei resenhando com eles Ainda conversamos de entrar aqui na facção E tudo bem, até aí tudo bem Aí ele não queria abrir Eu tenho uma pistola Que eu não escondi pra eles Porque eu mostrei Tem uma faca e um machado Que eu não escondi Porque eu mostrei lá no portão Antes de entrar na área dos senhores Ninguém falou que você escondeu a arma Calma, não é pra me explicar? Aí, eu peguei e brinquei Puxei o machado e falei Você vai abrir isso daí, cara Sendo que Se fosse pra eu ameaçar de verdade Eu puxava a pistola, correto? Não puxei Mas aí o cara levou a mão Eu continuei conversando E a gente deu até risada Deu risada ou não deu, cara? O clima não descontraiu? Aí ele me enganou, cara Fez eu levantar a mão Mas é o seguinte Você veio na malícia Teve a malícia de puxar o machado Então você tá arcando com as suas consequências? Então foi uma brincadeira agora Pode matar Pode matar Que isso? Eita Faz isso não, cara Humildade aí, cara Deixa eu entrar aqui no grupo dos seis Ficar sem amigo dos seis Eu mando, cara Quer que eu manda agora? Eu ia fazer café agora primeiro Não, tem que mandar agora Tá, pera aí então Mandei lá, mandei Mandei um ponto aqui, gente Eles querem que a alarma Tipo num chat É como se fosse uma conversa mesmo Num chat da cidade Pra ele me contratar Eu não sei não Ele tá com o ID velho Ele fala que é novo As ordens de cima É que engana Morre, né? Que que você acha? Eu continuo falando, cara Eu sou novo Eu sou novo Se eu sei a minha história Na cidade Eu entrei E não voltei mais Por que que não? Porque eu tava lá na comando Era a outra que eu tava Ah, você era da comando? Isso Qual o Farc que você era de lá? Era lá do Vanilla Luan Carlos? Como que é teu nome? Luan Carlos Luan Carlos Meu nome de verdade, né? É o meu nome lá do negócio Luan Carlos Solta aí, cara Por favor, cara Quer que eu fale mesmo Que que eu acho? Ah, só passar Eita Tá matar mesmo? 8 minutos, gente Me dá 8 minutos Pra vocês verem a magia acontecer Ele não fez isso Ah, mas ele não fez isso Vem no cantinho Olha, abandonaram no meio do mato No meio do coisa aqui, pô Ha, beleza, né? Aguenta aí Ah, mas vocês não fez isso Vocês acabaram de fazer uma coisa Que eu vou acabar com vocês agora Bora lá, gente Farol desligado O problema dessa moto aqui Que ela faz muito barulho, viu? Pra quem viu o vídeo passado Aí sabe da onde que eu vi essa arma aqui, gente Essa arma causou, rapaz Por isso que é bom ter o estoque A gente perde o que? Os caras sacaram ali Mas depois tem outro Ok, gente Já estamos pertinho Ha, mentira Que os caras estão no portão, cara Olha lá, olha lá Estão na maior prosa Os dois Bonitinho Eu preciso dar uma bala Que eu derrubo os dois rápido Nunca falo nem o que eu gosto Eu posso Desculpa, é isso, é isso, é isso, é isso Tem que tomar cuidado pra ver se não tem mais ninguém na fazenda aí Aqui, ó Lembraram de mim? Como a vida cobra, né, gente? Como a vida cobra, né? Achou que ia não abortar? Me largou abandonado no mato? Vambora, gente Espera aí Editor, volta o clima de tensão aí Aí, vambora, gente Vambora Situação total Atenção, atenção Atenção Vamos ribiar nas montanhas aqui, meu povo Já que essa cidade de noite tá linda, hein? Toma cuidado pra não achar onça aqui A noite bonita que tá nessa cidade O erro desses caras foi achar que eu não ia vingar eles O erro deles foi esse Ó, já estamos sobrevoando por aqui em cima Toma cuidado, né, pessoal? Toma cuidado Será que os corpos tá ali ainda? Tá, tá ali Os corpos tá ali Vamos dar meia borta, então Bora, 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 bora Cuidado pra ver se não tem mais ninguém aqui A casa tá trancada, tudo bem, então Tô tranquilo, tô tranquilo Agora é a hora da melhor parte, né? Opa Parece que eu entrei na casa, não é mesmo, gente? Não como eu queria, né? E realmente eu tava brincando na parte do machado Eu entendi o lado deles Mas eles quiseram também ir pra um lado que não deveria, cara Você sabe que nem todos os caros Porque ele provavelmente não precisa tão caro É que eu combri", né? E fica mais difícil... Tá aqui você ainda chega Tchau, tchau. Tchau, tchau.